É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É só chujado, só chujado, só chujado, só chujado, só chujado Tua buzeta é só chujado O que eu falo, rapaz? Eu tô tipo Paulinho, ô louco, na tua buzeta é só chujado Tua buzeta é só chujado, só chujado, só chujado, só chujado Puta que pariu, ó, puta que pariu Bala no copo, isquei Red Bull, tá aqui na novinha e ninguém viu Puta que pariu, ó, puta que pariu Bala no copo, isquei Red Bull, tá aqui na novinha e ninguém viu Puta que pariu, tá aqui pariu Bala no copo, isquei Red Bull, tá aqui na novinha e ninguém viu Ah, quem se cria, não se copia Esse é o DJ Chico, esse é o DJ Chico Eu tô tipo Paulinho, ô louco, eu tô abusando, é só chuchado Eu tô tipo Paulinho, ô louco, eu tô abusando, é só chuchado Aqui é o Paulo, rapaz Eu tô tipo Paulinho, ô louco, eu tô abusando, é só chuchado Puta que pariu, ó, puta que pariu Bala no copo, isquei Red Bull, tá aqui na novinha e ninguém viu Puta que pariu, ó, puta que pariu Bala no copo, isquei Red Bull, tá aqui na novinha e ninguém viu Puta que pariu, tá aqui pariu Bala no copo, isquei Red Bull, tá aqui na novinha e ninguém viu